Fala aí galera beleza galera aqui quem tá falando é o Giga Lima e seja muito bem-vindo a mais uma gameplay aí galera gameplay de número 17 aí se eu não me engano galera aqui nós estamos com dois convidados especiais se apresenta aí leque ninja e aí galera beleza se apresenta aí estroit e aí fala aí rapaziada suave aqui tá falando é não não precisa eu fazer troço mano não mano já deu assistente aí que caraca que intro da hora mas é isso aí velho a gente tá aqui fazendo não fazendo a gameplay número 17 com essa arma aí a g11 é vocês já viram aí quem se apresentou porque é como já falei se o apresentador aí já cuidou disso tudo e mãe mãe eu fui o comentário do cara ali velho cara falando que está no YouTube eu falei mãe cara mas sabe aí para o Caio e cara pô mano bora bora ver se a gente consegue jogar essa arma aqui velho essa arma aí mano foi a galera tava pedindo muito aí foi tava pedindo não é tava pedindo também e eu prometi na última gameplay que eu ia fazer é uma gameplay aí com a g11 se vocês quisessem eu acho que já entrou um cara de rádio eu não tenho certeza mas vamos ver uma coisa é uma coisa é a gameplay 18 não e eu lá sei mais liga se é se for não foi liga que apresentou então se ficou errado é culpa sua eu vou pegar o cara ali tô tô zoando raiva não e eu tô trazendo ver a gameplay aí comentada ao vivo mano que a galera disse aí que gosta é gameplay comentada ao vivo e é isso aí velho vamos jogar o bagulho aqui ao vivo não tem nada de bom nem de nada vamos só tentar matar aqui pegar o cara que ama deu pra pôr meu frega aí brother mano agora cara eu já joguei com essa arma aí velho e mano eu não gostei não velho não gostei ela é muito tipo ela é meio que fraca tá ligado mano ela é forte mas ela é fraca o cara tá descendo a bala manda ali e queria mais dar um salve aí pra galera do Striderplay mano galera do Striderplay aí tá na sala eu não tô nem na minha conta só foi o giga avisar lá no f4 que ia gravar e a galera voltou e giga aí no camper maroto boado só não vou dizer a ninguém e eu dei mano desci o dedo geral ali velho é que essa arma vai sei lá mano você só tem a impressão impressão não você só tem vontade de descer o dedo com ela velho tá no porra giga sai daí mano vixe deu um erro aqui agora eu saí não tem como não ia sair pra morrer tá aí atrás de novo ah mano o cara não sai da base não velho o outro time tá nem saindo da base mano aí tem um erro isso quando o cara avança vamo 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 deu um errozinho maroto pra variar crossfire opa opa vamos tentar rajada com ela opa rajadinha bonita ali pegou no quengo do cara ah mano agora eu tomei é porque sei lá velho a rajada dela é muito tosca é porque mano é como eu digo a vocês eu eu não gosto eu não gosto de arma cara que que não rita sem o cara tendo de capacete porque não tem coisa mais chata cara de você dá o tiro na cabeça do cara você chega a tirar a mira tá ligado você dá o tiro assim e tira a mira pensando que vai matar amanhã quando olha tira é não mata por causa que o cara tá de capacete chega a ser teu gostinho do miolo é mas pera aí eu pego aquele a mano só que mano sei lá velho essa arma meio que a pessoa ficou decepcionado tá ligado o cara lá na frente eu a mano vou colocar a mira e vou matar ele quando eu coloco o cara sai dando rajada velho ah velho e ajuda aí time na moral boa quem ajudou aqui o atos né que o mn que tá de campo é aí boates ligado em dia também boa boates que eu tô com minha net de escada boates multi killzinha aqui bora avançar bora avançar e eu quero queria só fazer um aviso aqui rápido cara é que nesse final de semana aí esse sábado não vai ter open lobby porque é eu vou ter que viajar então é uma viagem de urgência então não vai dar para fazer a open lobby mas eu garanto a vocês aí que próximo sábado já volta ao normal aí já vai ter a open lobby próximo sábado só lembrando é todo sábado vai às 6 horas cara mano eu desci o dedo no cara ali parece cara meu deus que que essa armadilha mano nego nego fica na valei essa aí mano vou acabar o vídeo nessa quinta boates ok moleque só fica na base cara só moral velho eu tô muito que que hoje velho é galera e eu queria já pedi desculpa aqui teve uma galera aí que eu fiz eu fiz a primeira sala que foi meio que uma sala teste tá ligado e mano eu não consegui peraí eu não consegui concluir porque deu eu tava jogando aqui eu comecei gravar e do nada mano minha placa de vídeo começou a atualizar os drive tá ligado e começou lá lagar o pc mano que que é isso vai aí quando eu fui olhar aí eu vi que era os drive da placa de vídeo atualizando por isso que eu não continuei a galera é eu até coloquei méxico mano mapa que nem quase ninguém joga cara perfeito e o mano caraca velho como eu disse hs mano ei vocês vão ver no vídeo eu dei um hs aqui meu deus cara homem esse lance só fica na base mano caraca velho lance da moral vai sai da base mano avança eu sei que ele vai 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 ver só no vídeo mas os caras já estão vindo aqui ó tava o cara e esse br branquinho viu viu a cara não br e aguinho não tô zoando sabe que é nós tô zoando diga aí meu parceirão vocês viram a minha intro né velho ficou eu acho que eu vou colocar ele para fazer minha entrou da vez agora tudo a vez toda vez toda vez toda vez ele vai fazer minha inspiração né a acertei aqui agrandeci pegar ó o cara ali ó o cara ali opa e para dar boquinhos em lindo mano a boca o da boca o da boca o do que eu já boquinhos ó o cara ali ó o cara ali e velho eu coloquei aí e gol a partir de 10 minutos e matiu afirmativo e pra vocês verem aí cara eu pedi aí a ao ninja que colocasse a partir de 10 minutos porque justamente vocês pediram vídeos longos e cara como eu tava inspirado tava doido para gravar aí e aí mano eu vou meter um vídeo grande aí pra galera velho a galera não quer vídeo grande então vamos tacar vídeo vídeo grande aí vamos ver vocês vão assistir né velho vocês assistem mano que vocês sabem vocês são são parceiro a strider play tem aí a mano tirei o capacete cara a mano tô clicando o cara velho esse cara é o cara de hack é o de hack é o de hack é o de hack eu vou dar eu vou dar f11 bicho calma que eu vou dar f11 eu tô dando f11 e f11 peraí ó o cara aqui af peguei eu ia dizer af eu pensei que tinha morrer olha pode quicar pode quicar tô ligado ah não mano eu não quicaram não quicou não velho mano pegou tá ligado que velho no crossfire de vocês aí quando o cara tá com granada é fica tipo meio que mudo aqui aqui em casa quando os cara tá com granada mano noção do crossfire fica mudo velho eu peguei o carinha aqui eu vou ter um modo ah eu tenho a morte aqui ó o cara lá o cara lá opa o cara ali e aí mano agora a entra de guilherme meu deus cara ficou perfeito mano a mano não dava não dava tem que ser de flash ali mano fazer um milagre ali e como vocês viram aí eu tô no mapa que fortaleza é porque htv um cara aí que falou que tava que tava muito repetitivo só só egito navio prisão ao a mano beleza então vamos aí eu coloquei uma fortaleza e eu tenho capacete do cara de novo sai sai a mano tá com granada eu acho que eu não eu não tenho sorte de ganado velho na moral mas eu acho que eu peguei pelo menos essa game play eu peguei um aqui vamos ver se a gente pega o cara ali mano não adianta a cabeça aqui não bota a cabeça tem uns 40 cara lá embaixo já mirado mano boatos que eu queimei minha língua não super interessante bicha e velho só fala coisa interessante nos vídeos tá ligado velho teve uma vez que a gente tava jogando o que foi que tu falou vai foi eu acho que foi no vídeo da gameplay de de sniper velho eu não tô lembrado que foi não mas é isso aí galera a partir daqui chega no final 40 segundos aí é para acabar vocês viram coloquei uma fortaleza de 10 minutos espero que vocês tenham curtido se você curtiu aí mano deixa o seu gostei aí eu tô com a meta de 200 likes vamos ver se a gente vai chegar a esses 200 likes é se você é novo se inscreve aí no canal se achou é mais especial ainda e aciona esses vídeos os teus favoritos meu facebook meu twitter tá aí na descrição e é isso aí se espere aí se espere aí valeu galera foi isso a língua queimada foi mal se espere aí giga falou galera valeu e é isso aí galera falou e fui e aí e aí e aí